Eram três níveis que poderiam ser alcançados pelos funcionários municipais, júnior, pleno e sênior, através da combinação de fatores de pontuação por habilitação, tempo de efetivo serviço em função gratificada e ou cargo comissionado no serviço público municipal. Quando foi promulgada, a lei colocou todos os trabalhadores no primeiro nível. Mas alguns servidores que possuíam mais de 15 anos de serviço, por exemplo, acreditavam que poderia estar em níveis diferentes. Por isso, em 1996, uma comissão de enquadramento foi criada para analisar cada caso. O prazo inicial era de 180 dias, mas antes disso, a comissão foi extinta e os casos continuaram os mesmos. Essa lei previa o enquadramento de cada servidor público da administração direta do município. Ali tinha a previsão de que cada servidor teria que ser enquadrado na categoria júnior e depois ser reenquadrado na categoria que fizesse o juiz. Porém, essa comissão, criada em 1996, ela nunca foi à frente. Ela foi iniciada e logo depois extinta, sem analisar de forma individual a situação de cada servidor. Além disso, para acumular os pontos necessários para a ascensão da categoria, os servidores deveriam realizar uma série de atividades oferecidas pela prefeitura. Mas o governo municipal não deu condições para a elevação do nível. A lei previa que cada servidor teria que demonstrar para a administração o que ele teria adquirido durante o tempo de serviço, qual foi o curso de extensão que ele fez, uma pós-graduação, o que realmente fez com que esse servidor ascendesse na carreira. Então, na lei havia a previsão de pontos. À medida que esse funcionário fosse apresentando provas do que ele realmente cursou durante o período, ele seria averbado na descrição dele e depois, numa análise, faria com que ele subisse de categoria e de nível. A prefeitura nunca deu a oportunidade desses servidores acumular esses pontos. Tanto que, num processo que foi impetrado aqui na comarca, realmente foi analisada a questão da omissão do poder executivo com relação aos seus servidores. Agora, o processo que foi julgado em primeira instância, sentenciou pela primeira vez, desde 1995, o município a aplicar a lei aos que foram prejudicados. A decisão reconheceu a omissão do município. Esse direito já está garantido em lei. O fato é que existe a omissão, existe o enquadramento, existe a forma como esse funcionário vai ascender na categoria, na função, na atividade dele. Porém, a prefeitura nunca disponibilizou para ele esse meio. Então, realmente, só resta ele ou ingressar em juízo, ou requerer uma reanálise de forma administrativa.